Olá, nesta semana estamos conhecendo um pouco mais sobre a encíclica Fratelli Tutti, que trata da fraternidade e amizade social. Hoje vamos conhecer os pontos mais importantes do sexto capítulo, denominado Diálogo e Amizade Social. Veremos que dialogar faz com que nossas famílias e comunidades permaneçam unidas em prol de um bem comum. Os países, por exemplo, ganham um exponencial crescimento quando suas riquezas culturais, sejam elas populares, universitárias, juvenis, artísticas e tecnológicas, entram em diálogo. Cabe aqui um olhar atento sobre a internet, pois nela há possibilidades de dialogar em diversas frentes se as ferramentas forem bem utilizadas. Não podemos confundir o diálogo, por exemplo, com uma discussão acalorada nas redes sociais, dirigida muitas vezes por informações não confiáveis e que são verdadeiros monólogos que tentam impor suas ideias. Não dialogar demonstra a falta de interesse pelo bem comum. Mostra também que quem não é aberto ao diálogo está preocupado com as vantagens que o poder lhe proporciona, ou, na melhor das hipóteses, com impor o seu próprio modo de pensar. Bem-aventurados serão os que romperem com esta lógica doentia e ultrapassarem suas conveniências pessoais para espanarem palavras dotadas de verdade. Assim, conseguirão construir juntos um diálogo social autêntico, levando em consideração que o outro tem algo a contribuir neste debate público. O Papa relembra aqui a importância da verdade, que pode ser definida através de valores que são vistos como permanentes. Eles também conferem solidez e estabilidade da ética social, podendo ser vistos como pilares para os diálogos. Se algo permanece sempre conveniente para o bom funcionamento da sociedade, não será porque atrás disso há uma verdade perene que a inteligência pode captar? Além disso, uma nova cultura é construída através da arte do encontro, pois tem capacidade de superar dialéticas que colocam um contra o outro. Isso deve tornar-se uma aspiração e um estilo de vida para todos nós, pois há, da mesma forma, uma satisfação e um prazer em reconhecer o outro em sua dignidade, o que gera bons frutos para ambas as partes. Tal é o autêntico reconhecimento do outro que só o amor torna possível e que significa colocar-se no lugar do outro para descobrir o que há de autêntico ou, pelo menos, de compreensível no meio das suas motivações e interesses. Devemos recuperar a amabilidade, nos libertar da crueldade que penetra nossas relações humanas, bem como da ansiedade que nos impede de pensar nos outros. Durante a programação da TV Pai Eterno, nós vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre esta nova encíclica e eu conto com a sua companhia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto